Música Estou aqui com o Marcelo Faria, tudo bem querido? Tudo E vem cá, você curte o carnaval aqui sempre? Desde 94 em Salvador e desde 89 na Raul da Júlia Meu Deus do céu, mas já é figura carimbada, é isso? Não sei Música Diz pra mim, a gente está conseguindo se superar sempre? Sempre, é o melhor camarote Música Qual a diferença do carnaval de outros lugares para o de Salvador? É a energia, o que que é? É, não sei, eu acho que a cidade é uma cidade linda Como o Rio de Janeiro é também, mas essa coisa do circuito da Barra Andina Que pega o pôr do sol com a praia É diferente porque o trio elétrico ele passa por esse visual E o carnaval do Rio ele passa por um lugar que é um lugar construído para o carnaval Ele não é dentro do cenário natural da cidade Então o Salvador tem essa vantagem E é um lugar que arrasta multidões, seja pra onde for, pra camarote ou pra trio ou pra rua É incrível, realmente é muito bonito e a galera arrebenta, cada ano uma coisa diferente É o meu primeiro carnaval aqui, eu também estou gostando muito Acho que eu vou viciar, que nem você Ah, eu já estou há muito tempo Acho que eu vim pra ficar também Com certeza Marcelo, muito obrigada, viu? Obrigado, valeu É isso, gente Luz e camisinha, tá, galera? Por favor, carnaval só uma vez por ano, tem que ser incrível Durex Durex Tchau Tchau Tchau